Aú, risco de acidente, sedado, olha Temos aí, ó, descendo a Serra do Azeite Ó, Marcinha, segunda reduzida Vamos descer bem de boinha, né? Continuo sem freio-motor O VIA lá pôr pra mim o freio-motor lá O que não tava funcionando na parte de ar E coisa nada, né? Mangueira de ar lá e vai Deixou funcionando Só que a selenoide tava ruim Aí não consegui trocar O VIA foi trocar pra mim hoje Mas daí não tava cheio de serviço Não consegui Aí seguimos aí sem freio-motor ainda Aí tem um pesadinho, né? 27, 27 e quase 28 anos lá, né? Aí vamos de boa, né? Esse é a Serra bem boinha e... Certo Quero ver se acha a selenoide pra trocar E ir lá pra cima, lá, sei lá Na Fernandias Em algum lugar Porque a selenoide ali do freio-motor É cara ainda pra se dar É... É 350 pila por aí Pelo que o... Pelo que o... Matheus ali tinha me falado Aí é carinha, né? Ele tinha conseguido a peça lá Só que daí ele tava cheio de serviço E não conseguiu ir trocar pra mim E daí ele faz serviço... Ele atende nos lugares, né? Tem aqui o Lili dele Ele e o irmão dele lá Eles atendem nos lugares Cê tá doido Mãe, a carga tá do jeitinho que saiu ainda de lá Teve um... Um voo meio turbulento na barra do turno Mas tudo certo E uma lua Cê tá doido O cara desce bem devagarzinho a serra Daí vem um cara que andou leve A pau, correndo e tudo Aí é perigoso que se matarem Eu sei porque quando eu tô levezinho Também eu desço mais chutadinho a serra, né? Só que é perigoso Porque daí tipo tem... Tem um descendo igual eu tô descendo aqui, ó A 15 por hora, 10 por hora Uma curva assim O cara não vê se o cara estiver na parte direita É perigoso, perigoso Tem que andar atento Dei um grau no carro lá no Marcio Lavei tudo o caminhão Lavei a cabina, lavei roda, tampa, chassi Tem aquele grauzão Tomara que o tempo colabora com tudo ali, né? Esperamos que sim Vamos dar Você tá doido, gurizada? É passando um pretinho no carro Comprei o pretinho que eu uso, ó Peguei um milho e meio agora Vai durar bastante Você tá doido Aquela paradinha Aqui, ó Esse pneu aqui, ó Eu passei pretinho lá em Curitiba Olha só Lá no Marcio eu passei Eu cheguei aqui e só passei um paninho, ó E aí Brilha que tá o pneu Agora que eu vou só passar uma esponja aqui Só pra dar uma empareada E olha Você vê, ó Tô aqui em extrema aqui Passei lá em Curitiba o pretinho Cheguei aqui Só dei uma passada de um pano pra tirar o... Tirar a poeirinha que gruda Gruda uma poeirinha, bem pouquinho Olha aí, ó Você tá doido, tio O pretinho aqui é top demais Ai, que nem diz o meu amigo Zintel, né Vou a caralhinha pra dar uma paneada no... No carro Uma paneada Zintel arruma cada uma aqui, ó Você tá doido Dá um detergente aqui Fazer esse troço com a mão, só, ó Vou comprar agora o Pró de novo Aí, ó Ó o pretinho Bocando Eu tava tendo uma ideia de louco aqui Não sei se eu não vou fazer O que que cês acham? Pintar essa roda da frente de preto Só pra tirar uma pira Dar uma mudada Eu acho que ia ficar loucão Bandidão Roda da dianteira de preto, né Só pra dar uma mudada Aí eu pintava aqui Se eu não gostasse Aí lá no Mike, lá Eu pedia pros que atirarem e pulei a roda Não sei se eu não vou fazer isso Cê tá doido Cê tá doido, brisada Ô Pranandias que não acaba mais Não chega nunca a esperar Ai, 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 ai Ah, se pensar, arrebentou uma emenda ali de novo De amanhã cedo já tinha arrebentado a emenda Aí agora arrebentou de novo a emenda Acho que esquenta muito Aí a emenda estoura Sei lá o que acontece Aí fica maciozinho o caminhão Eu não vou parar na beira da pista Pra... Pra vir pra pôr Pra botar uma emenda ali, né Então ir devagarzinho até no posto E tudo certo, ó Cê tá doido Tô chegando em Oliveira Ai, ai, ai Tô só por um banho, cara Meu Deus do céu Cês não tão ligado Ai, ai, ai Escapou a travinha ali ainda Ai, ai, ai Passar ensinando essa epapagem E adeus tudo, né Adeus filha, adeus para-choque Adeus tudo Cê tá doido, né A carinha tá instável, moço Não mexeu nada Nem um dos dois lados Tá doido que saiu de lá Cê tá doido Achei que essa carga ia ser ruim pra andar Mas é boa, pô Porque a oreia ali Os bag tão bem Tão bem empedrado Porque aí ele não fica molengão Ele fica duro, né Porque tá empedrado a oreia Aí nem mexe Cê tá doido Vai ter um posto pra me arrumar esse negócio ali Pelo de elas Aí, ó O carro Tem que alinhar esse caminhão, cara Tá lixando tudo esse pneu, ó E agora não tem onde alinhar É só lá na Bahia Pra acabar Cê tá doido Troquei a... Troquei a... A emenda que tava... Tinha arrebentado Agora meti um super bonder nela Vamos ver Cê vai aguentar Porque a mangueira ficou dobrada assim, ó Tipo, vai na bolsa aqui, ó E ela ficou dobrada Daí ela estoura em cima Esquenta demais Estoura Eu meti uma cola aí, hein Pra ver se vai dar boa, né E carro doido, moço Cê tá doido Não tem, né Pra combate, né Troquei chama atenção Aí Que coisa mais linda, cara Cê tá doido, moço Ai, vamos arrumar Que tem mais uns 150 Pra chegar no BH Meu Deus BH não chegou nunca mais Lá, cara O salário do outro lado Tá fazendo reels Lá de cima da mureta Que lá Aí dá baga Chama Tchau 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 I lost my...